Adson e Alana E com a mão cheia de calo A primeira vista ela não gostou Meu jeito de malandro, acho que assustou Gira de mano na linguagem Brinco na orelha e tatuagem Trocou o narguilê pelo baieiro Trocou o seu skate num bacheiro Em vez de babalu, mascafuno O maloca virou um matuto Trocou o narguilê pelo baieiro Trocou o seu skate num bacheiro Em vez de babalu, mascafuno O maloca virou um matuto Pelo amor dessa mulher, abandonei a cidade Mudei o meu estilo, larguei da sacanagem Não ouço mais no rap, hip-hop, mandelão Pelo amor dessa mulher, agora eu ouço só o amor Adson e Alana Nunca imaginei que iria apaixonar Por aquela moça que eu vi chegar Com a bota cheia de barro E com a mão cheia de calo A primeira vista ela não gostou Meu jeito de malandro, acho que assustou Gíria de mano na linguagem Brinco na orelha e tatuagem Trocou o narguilê pelo baieiro Trocou o seu skate num bacheiro Em vez de babalu, mascafuno O maloca virou um matuto Trocou o narguilê pelo baieiro Trocou o seu skate num bacheiro Em vez de babalu, mascafuno O maloca virou um matuto Pelo amor dessa mulher, abandonei a cidade Mudei o meu estilo, larguei da sacanagem Não ouço mais meu rap Não ouço mais meu rap, hip hop, mandelão Pelo amor dessa mulher, agora eu ouço só moda Trocou o narguilê pelo baieiro Trocou o seu skate num bacheiro Em vez de babalu, mascafuno O maloca virou um matuto Trocou o narguilê pelo baieiro Trocou o seu skate num bacheiro Em vez de babalu, mascafuno O maloca virou um matuto Adson e Alana Viver de Jesus